Música Saudações amigos, Camaleão aqui e no vídeo de hoje eu trago notícias e novidades sobre o mundo Pokémon pra vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o mundo do anime mais precisamente, mas tem uma informação sobre desenvolvimento dos jogos da saga Core que, bom, já gerou muito burburinho no passado, isso vem um pouco à tona agora, mas ainda acho que temos que tomar cuidado com a interpretação disso daqui. De qualquer forma, deixa seu like e bora lá conversar sobre as novidades e notícias de hoje. Hoje começamos esse quadro com uma notícia triste. A atriz e cantora Rika Matsumoto, que dá a voz ao nosso menino Ash em Pokémon, ou conhecido também como Satoshi lá no Japão, está com Covid-19. A atriz, em seu Twitter, revelou que estava se sentindo mal e acabou sendo diagnosticada com o vírus. Ela disse o seguinte, Hoje senti um calafrio terrível, dores nas articulações e uma mudança na minha condição física. E quando fiz o teste para o vírus, deu positivo. A partir de agora, vou me recuperar sobre as instruções médicas. E peço desculpas pelos transtornos e preocupações a todos os envolvidos e a todos que me apoiam. Bom, você pode se perguntar, como isso influencia para o anime Pokémon atualmente? Bom, acredito que pelo menos para a saga atual, que conhecemos como Jornadas, acho que nenhum episódio será afetado por conta dessa condição da Rika Matsumoto. Mas, talvez, essa situação tenha conflitos para uma possível nova saga. Se essa saga já estiver sendo produzida, e obviamente a Rika precisar dar a voz dela para o Ash, para o Satoshi, então provavelmente alguns episódios devem ser paralisados na sua criação, no seu desenvolvimento, e depois devem voltar a serem produzidos. Obviamente, o fato dela não dar a voz não impede muitos episódios de serem produzidos, mas o que eu quero dizer é puramente sobre o projeto final. O episódio ser concluído com a voz, com a sound track e a criação do episódio em si. Então, a voz acaba sendo um problema aí na criação do episódio também. Mas não acredito que seja algo que dê tanto impacto assim. Talvez só um pequeno delay. Beleza? Bom, desejamos melhoras aí para a Rika Matsumoto. E, já que a gente está nesse papo de novo anime Pokémon, projetos, quem sabe, para um novo anime Pokémon. Bom, temos algum indício de novo anime? Por enquanto, não. Mas, como eu falei para vocês, agosto e setembro são meses que podem ser reveladores. Porém, Masaki Wani, um dos animadores do anime Pokémon, acabou fazendo uma ilustração em seu Twitter e revela a personagem Nemona, nova personagem dos jogos Pokémon. O que é interessante nessa ilustração dele é que a gente sabe que ele faz muitas ilustrações que acabam sendo impactantes, né? Meio 8 ou 80 ali para o anime Pokémon. Às vezes ele ilustra alguma coisa e nada acontece. Às vezes ele ilustra um personagem e, semanas depois, esse personagem acaba aparecendo no anime Poké. Então, é muito interessante isso. E aí, os fãs, obviamente, fazem dessa uma pequena ligação, né? Com um pequeno indício de que um novo anime está sendo produzido e, obviamente, Masaki Wani estaria trabalhando nele. E aqui, a gente sabe que essa personagem, teremos um contato com ela logo no início do jogo. Então, esse seria um indício, né? De que um novo anime vem aí para abordar as novidades da nona geração. É possível que sim? Sim. Mas, também temos que ficar com o pé atrás. Lembrando que essa é a primeira pista, mas também não tão significativa. Agora, saindo do anime Pokémon, temos uma novidade que gerou muitos debates nas últimas 24 horas. Vale a pena lembrar também daquela imagem onde mostra um Pikachu ao lado dos starters de Pauldia, né? Da nona geração em Scarlet Violet. E lá, temos aquele Pikachu mais da animação mesmo para o anime. É um merchandising novo, recente. Já trouxe aqui para o canal. Já conversamos sobre ele. E, bom, com esse lance do Masaki Wani, eu acho que essa é a segunda pista, de fato, que nós temos. Então, a gente está trilhando nesse caminho investigativo para a confirmação de um novo anime Pokémon. Para muitos, fica muito evidente que teremos, sim, um novo anime. Eu, particularmente, acredito. Mas, fica um pouco questionável qual seria o papel do Ash daqui para frente. Muitas pessoas ainda têm essas dúvidas. Eu também estou inclinado a acreditar que o Ash deva continuar no anime. Então, deixando essa info aqui para vocês. Vamos ficar de olho. Beleza? Agora, bom, temos um novo episódio revelado. Foi revelado ontem. Tudo indica que a batalha de Ash contra a Cynthia terá três partes. Ou, pelo menos, três partes e meio. Vou explicar isso para vocês. Vamos contar o episódio dessa semana, né? Vitória esmagadora, episódio aí de Dayanta versus Leon. E uma possível iniciativa aí de batalha de Ash versus Cynthia ainda no mesmo episódio. Por isso que eu disse três e meio. Porque, provavelmente, a gente vai ter um pouquinho já de batalha aqui. Ou início da batalha rolando ainda nesse episódio. Depois, teremos dois episódios que já haviam sido revelados. E a gente acredita que seja para Ash e Cynthia, que é o episódio deslumbrante, a parte 2 das semifinais. E a parte 3 das semifinais, que também havia sido revelado. Como o episódio Coragem. Porém, agora temos um novo episódio revelado. Episódio do dia 16 de setembro, chamado Impacto. Poderia ser esse o fim da batalha de Ash versus Cynthia? Bom, de qualquer forma, já temos aí liberado os nomes dos episódios. E com isso, podemos projetar ainda mais as coisas para o futuro. E, a partir de agora, confesso que está um pouco preocupante. Por quê? Porque para a gente projetar esses próximos episódios, que a gente acredita que estão por vir. Ficamos sabendo hoje que teremos uma possível nova pausa no anime Pokémon. Bom, dia 26 de setembro e 30 de setembro, contaremos aí com um campeonato de tênis que vai estar rolando na TV Tóquio. E bem no horário do Anipoké. Isso indica uma possível pausa de duas semanas nos episódios. Com isso, nos resta apenas seis semanas até o lançamento dos jogos Scarlet Violet. Ou seja, daria uma projeção que logo após o episódio de Ash versus Cynthia, e aí teríamos apenas mais seis episódios por vir. Seria simplesmente seis episódios para finalizar jornadas com a batalha do Leon e o Projeto 1000? Será que em quatro episódios tudo isso poderia ser solucionado? Bom, acredito que sim. Ainda mais porque se a batalha de Cynthia e Ash for de fato três partes, então eu acredito que não devo fugir muito disso para o Leon. Mas ainda assim teremos o gol com o Projeto 1000. Apenas dois episódios? Seria o suficiente para finalizar essa parte também com o Projeto 1000? Bom, de qualquer forma, fica aí a especulação. Fico na expectativa, né, desses episódios serem interessantes. Mas fico com uma impressão um pouco estranha, porque parece que jornada será finalizada de uma forma muito rápida. Ou teremos aí uma esticadinha, né, de jornadas para uma jornada 2. E aí as coisas talvez encaixem melhor, né, sigam um fluxo melhor. Fico muito na dúvida como o anime vai se estender daqui para frente. Quais serão as tomadas de decisões daqui para frente. Mas, ainda assim, espero que sejam episódios emocionantes. Porém, ainda fico um pouco decepcionado com a possível nova pausa durante o campeonato. Esse Mundial já não foi tão interessante como a gente gostaria que ele fosse. Teve alguns aspectos legais. Mas essas quebras de episódios com o Haru e depois também pausas do anime Pokémon. Acaba tirando um pouco desse clímax que é aproveitar o campeonato mundial. Realmente uma pena que isso esteja acontecendo. Já para os jogos, nós tivemos recentemente um evento que chama SEDEC 2022. E lá contamos com a presença da Game Freak. Nesse evento eles revelaram algumas informações sobre a criação dos jogos Pokémon. A Game Freak, para quem não sabe, é a responsável do desenvolvimento dos jogos Core da franquia. E também já trabalhou com spin-offs dos jogos Pokémon. E, bom, acho que é importante aqui frisar algumas das informações. Primeiro que eles afirmam que agora eles estão evoluindo nos processos de trabalho. E principalmente para entregar os seus compromissos. Como, por exemplo, eles afirmaram que com o novo sistema da nuvem do Amazon. Eles conseguem agora não só fazer os trabalhos no escritório. Mas também acaba o lance de home office que ajudou bastante. Isso é muito importante porque eles afirmam que eles conseguiram trabalhar em paralelo com Scarlet Violet e Legends Arceus. Ou seja, dois projetos grandes sendo projetados simultaneamente. Isso é muito, muito interessante. Obviamente que isso deixa um pouco a desejar em relação ao passado com Sword and Shield. Mas, ao mesmo tempo, acaba se confirmando, meio que nas entrelinhas, que enquanto eles desenvolviam Sword and Shield, eles precisavam de mais tempo. E aí é onde as pessoas começaram a achar que, bom, de fato era justificável o lance deles terem cortado a DEX. Como eu falei lá atrás, há muitos anos atrás, eu achei aquela entrevista tanto da E3 quanto da GameXplain extremamente, assim, bizarra. Foi muito estranha as justificativas. E o problema, na minha opinião, se eles falassem que não tinham muito tempo, então precisavam cortar, eu acho que era mais justificativo. Mas, na época, eles falaram que cortaram justamente para manter a qualidade e para se esforçar em qualidade para o jogo. O que aí é muito 880 também para as pessoas. E, consequentemente, com essa informação agora de Scarlet e Violet sendo projetados ao mesmo tempo, e com essa facilidade e agilidade que eles têm para o trabalho com o lance do Amazon e a nuvem, consequentemente, a gente acaba interpretando que, sim, naquela época as coisas eram mais difíceis, então eles precisaram tomar certas atitudes. A questão que fica agora é que, primeiro, talvez tenha sido respondidas as questões do passado, mas, ao mesmo tempo, também temos essa informação de Legends Arcus e Scarlet e Violet sendo trabalhados em conjunto. O que garante para a gente que, provavelmente, se encontrarmos mudanças, só vamos encontrar mudanças significativas mesmo na décima geração, já que agora eles conseguem trabalhar com mais agilidade e, provavelmente, vão usar o que aprenderam de Legends Arcus e Scarlet e Violet e vão projetar na geração 10. Isso significa que Scarlet e Violet será ruim? Muito pelo contrário. Mas, pelo menos, nos dá uma ideia do que pode acontecer na geração 10. É uma informação que eu julgo importante e quero passar para vocês. Beleza? Um forte abraço para vocês, fiquem bem. Lembrando que o Dracovish do Ash está disponível para você pegar aí nos jogos Pokémon Sword and Shield. Você ainda pode pegar até amanhã, então aproveite. Últimas horas aí para você pegar o Pokémon. Se você ainda não pegou, corre porque está acabando. Um forte abraço. A gente se vê logo, logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.